A gente sabe o quanto você é crítico ao PT, crítico às gestões Dilma principalmente, e eu queria saber por que você tomou essa decisão. Você até foi questionado muito quando você participou até do Roda Viva, aí você fez um vídeo no primeiro turno falando ainda o quanto as pessoas tinham que investir, em quem elas realmente acreditam para comandar esse país e agora você já toma a sua decisão. E eu queria entender os motivos, Joel. Fabiola, eu tinha para mim que era uma prioridade muito importante do Brasil conseguir fugir dessa dualidade, desse segundo turno Lula-Bolsonaro. Eu inclusive fiz de tudo o que eu podia apoiando, discutindo, mostrando os problemas tanto do Bolsonaro quanto do Lula, mostrando que outros candidatos menores tinham muitos méritos, tentei apoiar e dar visibilidade para diversas das possíveis candidaturas que surgiram. Inclusive, no primeiro turno, posso declarar com tranquilidade também, porque eu já fiz isso nas redes, votei na Simone Tevez, porque eu acho que trouxe o discurso mais coerente, trouxe as propostas, trouxe a responsabilidade, enfim. Acho que fez um grande trabalho no primeiro turno. Mas o fato é que não foi para frente. O fato é que a gente acabou caindo no segundo turno Lula contra Bolsonaro. E dado esse segundo turno, para mim, não tenho a menor dúvida. Olha o que a gente está vivendo agora. Olha o nível de ataque, de mentirada, de tentativa de solapar a nossa democracia da forma mais descarada, seja no discurso das armas, seja nessa tentativa de fraudar agora a justiça eleitoral, tentando adiar a eleição. Que história é essa? Isso, para mim, em qualquer candidatura, já desqualifica alguém. Eu não tenho a menor chance de eu votar no Bolsonaro, sabendo que ele passou todos esses quatro anos fazendo, basicamente, versões disso que a gente está vendo com mais força aqui essa semana. Então, para mim, estava completamente descartado a possibilidade de votar no Bolsonaro. Agora, pelo outro lado, a gente tem que escolher. Algumas pessoas levantam e dizem, poxa, mas eu vejo alguns riscos na candidatura Lula. Eu vejo alguns riscos. Ele também, às vezes, tem uns furos que talvez vá para uma coisa de um ataque institucional. Eu tive que pesar duas coisas. Primeiro, o passado. O Lula já foi presidente em dois mandatos. Há muitas coisas a se criticar, sim, nos mandatos do Lula. E eu mesmo sou o primeiro a fazer essas críticas. Mas esse tipo de tentativa de solapar eleições, tentativa de atacar a democracia, tentativa de vencer contra o voto popular, isso não teve nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, houve o fortalecimento de instituições da República. Houve o fortalecimento do Ministério Público, fortalecimento da Polícia Federal. O Supremo manteve sua independência também. Muitas vezes, o Supremo votou contra, decidiu contra interesses do PT. Em nenhum momento criou-se essa ideia de interferência no Supremo também. Então, foi um governo que, apesar de todos os problemas, que são vários, sim, muitos problemas, teve também seus méritos, é claro, mas que, apesar dos problemas, manteve e até fortaleceu a ordem democrática brasileira. Mesmo a Dilma, mesmo o Lula, no auge do seu poder, nunca ensaiou nada similar ao que o Bolsonaro tenta agora. Mesmo a Dilma, no pico do processo do impeachment, jamais teve nenhum aceno antidemocrático, antirepublicano. Aceitaram o resultado, que os desfavorecia, inclusive. E, além de tudo isso, a gente teve a eleição de um Congresso que é perrenhamente bolsonarista, um Congresso bem mais à direita. Congresso que, portanto, mesmo se o Lula tiver mudado completamente do que ele foi no mandato dele e quiser tentar outra coisa, vai ter um obstáculo muito maior para ele do que para o Bolsonaro. Essas palhaçadas que a gente está vendo o Bolsonaro fazer aqui, e só não conseguiu, por causa do STF e do TSE, ele vai ter a faca e o queijo na mão no Congresso para neutralizar a justiça, neutralizar STF e TSE e fazer o que ele quiser. Por isso, eu concluo com convicção, com total tranquilidade. Não foi a minha escolha esse segundo turno, mas, dado que o segundo turno é esse, o meu voto é Lula, com total certeza. Não foi a minha escolha, com total certeza.